Você não pode sentar com a gente, Kimberly! Por que eu não posso, Ashley? Porque você não está usando rosa! Mas o meu pai é chefe do condado de Nova Massachusetts, Michigan, no Texas! Mas o meu pai é prefeito de Nova Orleans! Foda-se! E quem gosta de você, Kimberly?